Oi pessoal, hoje estou com a rodinha. Oi pessoal. Com a produção. Oi pessoal. Oi pessoal. Oi pessoal. Agora vamos pintar o outro lado para o pessoal ver filha. Vamos pintar a laranja, vermelha, verde, rosa, azul e amarelo. Com qual cor você vai começar filha? Com rosa. Ai que lindo. A rosa vai aqui. Lápis, o de mais pink. Lápis, o de mais pink. A fogueira do meu coração. São João. São João. E vai sair da lua. A vida é tão linda. A noite é tão boa. São João. São João. Sente a fogueira do meu coração. Pessoal, vou pintar aqui o vermelho agora. Vou comer, pai. Vou começar a laranja. Que cor é essa filha? Vermelho. vório. Pal irgendwann vou ficar lá. Canva de 4 변çomb... Humpla e 2ш podem... 얼ap.... ETR... É assim. A direita... É isso aí. É isso aí. Não se esqueça. Azul, eu nem usei né mamãe? Ainda não né filha? Eu vou usar nos detalhes. Você vai usar nos detalhes? Só que eu vou usar o pincel pequeno. O que você vai fazer com o azul filha? Agora é o azul. Azulzinho né? Ai que legal! Esse balão o papai fez do que Bia? De pintar. Pra fazer firminho e pinturar da foto. Ele fez com papelão né? Aham. Dá pro pessoal fazer em casa não dá? Dá. Se alguém não tiver pode usar papel higiênico né? Papel higiênico não dá filha. Tem que ser papelão né? Se alguém não tiver pode fazer outra coisa. Né? Isso. É divertido pintar? Não é divertido. A gente não pode desistir. Pintar tão legal, tão legal que eu nem posso pintar. Eu já vou e brinco de pintar toda hora. Que bom né filho? Música Para secar, a gente vai colocar um pouquinho, então vamos lá, pessoal. Você vai colocar para secar? Uhum. A nossa pipa, que vai ser de mina, veja, pessoal, é só colocar como que não está saindo. Você vê? Viu? 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 Não! Viu? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal